Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho de formação do território brasileiro. E, acho que como vocês já viram ou ainda vão ver na história, essa é uma temática interdisciplinar, que está tanto na geografia como na história. Só que, para começar a falar da formação do território brasileiro, a gente deve ter a noção de que isso não começou aqui, exatamente aqui. Que veio no contexto das grandes navegações ali no século XV. E a gente tem que pensar por que Portugal foram os pioneiros que chegaram aqui no Brasil. Bem, os historiadores vão falar que foi por conta de, primeiro, tem alguns fatores envolvendo a política, Portugal já era um território unificado, enquanto outras nações estavam em guerra, Portugal estava ali unificado. e não tinha esses conflitos, né? O que possibilitou essa coisa deles irem em busca de novas terras. Além disso, tem a questão também de que eles buscavam especiarias, como vocês já devem ter ouvido, que eles comercializavam com as índias especiarias, essas coisas que, tipo, cravo, canela, que servem para dar um gosto para a comida. E que, naquela época, era fundamental. Pois a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? De conservação de alimentos. E aquilo servia para conservar e dar um gosto legal para os alimentos. Além disso, também existia todo um projeto, toda aquela vontade de grupos como militares, os jesuítas. Bem, os jesuítas, eles queriam catequizar novos povos, né? Os militares, eles queriam expandir fronteiras, e a coroa portuguesa estava em busca tanto desses novos comércios de especiarias, como em busca de minérios. E foi nesse sentido que, primeiro, Colombo descobriu a América, e os portugueses ficaram, vamos dizer assim, muito... Eles quase, na realidade, eles quase entravam em guerra quando o Colombo descobriu a América, porque eles acharam que Colombo tinha passado meio que na frente deles. Aí, por isso, eles resolveram assinar um tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, ali em 1494, que dividiam as terras a partir dessa ilha aqui de Cabo Verde. A partir de 370 léguas era do Brasil, a leste dessa linha, que era uma linha imaginária, que, obviamente, naquela época eles não tinham tecnologia para traçar uma linha efetivamente, e, ao oeste, eram terras da Espanha, que ficava... Dividir o território brasileiro, mais ou menos isso aqui. O que a gente já pode pressupor, né, que não foi como conta... Pelo menos era assim que contavam os meus professores de história, que, do nada, Portugal estava, sei lá, vindo e uma corrente de vento fez com que eles vieram parar em território brasileiro. Não, possivelmente, eles já sabiam que havia terras aqui, ou, pelo menos, tinham essa ideia. Tanto que, se eles não tivessem essa ideia, eles não iam ser não tratados, né, seis anos antes de chegar aqui. Bem, as características iniciais, logo que eles chegaram aqui, obviamente, nesse território era desconhecido, era habitado por índios, e, claro, a natureza era praticamente intocada, pois os índios, eles têm um outro processo de se envolver, de explorar a natureza, diferentemente dos portugueses, obviamente. A riqueza imediata que eles encontraram não foi a especiaria, né, foi o pau-brasil, e foi aí que começou já o desvastamento da Mata Atlântica, né, eles começaram a explorar esse pau, que servia, no mercado europeu, como um corante. Eles começaram a explorar, e, para isso, eles usavam a mão de obra indígena, e, em troca, eles ofereciam alguns utensílios, né, que é o processo de escambo, que você já deve ter ouvido na história. Aqui eles obedeciam os limites, e, a partir da década de 30, eles começaram a se consolidar efetivamente nesse território. E, para se consolidar, o que eles fizeram? Dividiram essa porção em 15 faixas de terras, que vão ser as capitanias hereditárias, para facilitar o controle da região. A partir já do século XVI, a gente já começa a ter uma expansão territorial, né, em direção ao interior. Aí, o que acontece? Começa também, a economia, ele muda. Antes era o pau-brasil, agora vai ser a economia canavieira, né, a plantação de cana-de-açúcar, pelos engenhos, vão trazer os escravos, né, quem vai trabalhar com isso vai ser a mão de obra escrava. O sistema vai ser de plantejo, que, como eu já tinha falado na última aula para vocês, é aquele sistema que, onde só se cultiva uma cultura, a mão de obra, como falei agora, vai ser a escrava, larga as extensões de terras, né, para... Deixa eu ver aqui... Larga as extensões de terras, mas só que a gente... E também concentrada no mercado externo. O açúcar não era para abastecer o mercado interno, era voltado para o mercado externo. Outra tentativa que houve foi de escravizar o índio, né, mas a gente viu que não deu certo. Vou passar no carro aqui, pessoal. Houve também a tentativa de escravização do indígena, mas não foi algo que conseguisse se efetivar, dada a própria cultura do indígena e até o porte físico, entre vários outros fatores. Aí houve também a ampliação do litoral, eles saíram dessa área litorânea e, como vocês podem ver aqui, para baixo, eles começaram a ocupar mais o que a gente conhece hoje como o sul do Brasil. E esse processo foi dado graças aos bandeiras, né, que são expedições que vão explorar o interior do Brasil em busca de, primeiramente, de materiais metálicos, como também de indígenas para a escravização. E aí, aqui, eles começam a romper com esse tratado. No século XVII, a gente tem a invasão dos holandeses aqui em Pernambuco. E isso fez com que eles conseguiram, assim, como eu posso dizer, dar uma baixa na economia do açúcar, porque eles começaram a ficar, eles começaram a comandar uma das capitanias que mais davam lucro, que era a capitania de Pernambuco. Houve também a intensificação dos bandeiras. Agora, só que aqui vai ser por sertão adentro, né, sertão adentro e sertão afora. O que é sertão afora? Seria essa parte aí de Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E sertão adentro vai ser aqui mais em direção à região amazônica, que é lá onde eles vão começar a encontrar essas especiarias, né, as drogas mais conhecidas como drogas do sertão. Aí aqui também começa a se formar uma certa outra classe, que vai ser, né, tanto esses exploradores, os bandeiras, como alguns nobres, os jesuítas, enfim. Tem também, nesse período, que começa a decadência do açúcar. Por quê? Porque os holandeses, pós-expulsão aqui de Pernambuco, eles vão começar a cultivar o açúcar lá no sudeste asiático. E isso faz com que provoque o declínio do... A gente não pode chamar... É, pode chamar de ciclo, porque ciclo é aquilo que tem início, meio e fim. Então, acho que não, porque ainda até hoje a gente cultiva ainda o açúcar. Então, não é um ciclo. Mas foi o que provocou essa queda, essa decadência do mercado do açúcar. Aí houve, né, obviamente, a intensificação da ocupação do interior. e a gente tem que entender também que essa ocupação ia se fazendo a partir dos afluentes dos rios. Por quê? Porque é nessa parte que o relevo é mais plano. Então, eles vinham, vinham, vinham por aqui, pelo rio São Francisco, aí vinham, vinham pelos afluentes, até chegar na Forja do Amazonas. Por quê? Porque são essas áreas mais planas. Essa ocupação seguia essas... Não, vou comprar, vou comprar qualquer coisa. Essas linhas. Porque são partes mais planas. Já no século XVIII, a gente tem praticamente uma configuração do território muito próxima do que a gente tem hoje, né? Porque começa aqui a descobrir, já ali no finalzinho do XVII, para o início do XVIII, começa a descobrir as minas, as jazidas de ouro em Minas Gerais, em Goiás, em Mato Grosso. Aí você pode ver aqui, ó. Aqui já como estão essas manchas aqui, já é a ocupação. A gente tem já o litoral ocupado, uma parte do Nordeste, né? Uma parte da Amazônia. e agora o Centro-Oeste. O Sul também já era habitado, como eu falei para vocês, por conta das bandeiras. Pronto. E aqui é o que começa a ocorrer. Para explorar, né? Eles começaram a investir, a coroa começa a investir em infraestrutura de esporte para poder estar levando, trazendo esses minerais. Bem como começa a se investir também nas estradas, porque, como eles passam a conviver mais efetivamente aí, eles vão precisar de comida. Aí precisa vir gado. Aí o gado vai também se locomover daqui do interior do Nordeste, mais especificamente da região do Sertão, para essa parte do centro do país, que é para abastecer esse mercado. Essas pessoas que estavam habitando aí necessitavam de alimentação. aí, com o dinheiro do ouro, não basicamente só com o dinheiro do ouro, porque a maior parte dele foi para pagar dívidas de Portugal com a Inglaterra, mas uma parte que ficou aqui começou a ser formada os centros urbanos. E, com isso, a gente vê que quase já não se obedece mais àquele tratado de Tordesilhas. Aí, no século XIX, a gente já tem ali, com o fim da economia, com o fim do ciclo do açúcar, a gente tem um novo atributo da economia, que é a economia cafeeira, que começa ali no Rio de Janeiro. Dois segundos aqui, pessoal. Manha, por favor. A gente tem aqui um novo atributo que vai servir como o novo produto da economia, que é o café, que surge ali no Rio de Janeiro, se estende por São Paulo e chegando até Minas Gerais. Como a gente viu, no sistema de... Ali no século XV, o sistema de capitanias hereditárias, ele era descentralizado, né? Tinha ali 12 capitães donatários. A partir do século XIX, a gente já vai ter mais uma concentração de centro administrativo, né? Vai ter aí a formação de câmaras, de vilas, de cidade, e vai formando esses institutos que vai centralizando o poder administrativo, vai contribuindo para isso. A gente tem a ampliação da malha rodoviária, obviamente que era para transportar esse café, a abolição da escravidão, e com isso vão chegando os imigrantes, mais especificamente para o sul do país, para trabalhar nessas plantações, né? A gente também tem aí o boom do crescimento da população urbana, e também tem os fluxos migratórios, né? Tem as pessoas vindo, sobretudo do Nordeste, para vir trabalhar nessas indústrias que vão surgindo assim muito tímidas, mas já vão surgindo por aí. O século XX, basicamente o que a gente tem é a consolidação de algumas coisas que já vinham ocorrendo no século XIX. Muito mais pessoas vêm saindo do Nordeste, um fluxo migratório enorme para vir trabalhar nas indústrias que foram ali formadas a partir do acúmulo do capital do café, e tem esse crescimento, né? A gente tem também a formação de Brasília, aí muitas das pessoas do Nordeste vieram para construir Brasília, e tem alguns problemas ambientais causados pela indústria, com também o comprometimento de alguns recursos hídricos. Hoje a gente começa, a partir do século XX, a gente consegue intensificar muito a produção de matéria-prima, e isso acaba causando causando alguns problemas ambientais. Bem como a gente também tem a agricultura, né, que começando a se fortalecer, a agricultura mecanizada aqui no centro-oeste, que vai favorecer o intensificamento desses problemas ambientais. Eu acho que é isso. Basicamente, a estrutura, a configuração que a gente tem agora no século XXI é a mesma, e o que muda só é a economia, que hoje eu acho que mais de 50% do setor da economia é dado em razão dos serviços, e não está concentrado tanto na industrialização. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da divisão política e regional do Brasil, né? Bem, em relação à localização do Brasil, a gente está localizado inteiramente no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano de Grinch, e em relação à linha do Equador, a gente tem as terras no hemisfério norte, apenas 7% das nossas terras ultrapassam a linha do Equador, que são ali os estados do norte, e 93% do país, do nosso território, se encontra no hemisfério sul. A gente é cortado também pela linha do Equador, como vocês estão vendo aqui, eu corto a região norte, e os trópicos de Capricórnio, corta os estados de Mato Grosso, deixa eu ver aqui mais, São Paulo, e acho que possivelmente um pedacinho do Paraná. apenas os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem suas terras inteiramente abaixo do trópico de Capricórnio. Eu acho que é isso. Em relação à divisão política do Brasil, o nome oficial é República Federativa do Brasil, o governo é uma república presidencialista, a divisão é 26, divisão administrativa, 26 estados e um no Distrito Federal. Os estados e Distrito Federal são inseridos em macro-regiões, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E, em relação aos pontos mais extremos do Brasil, a gente tem o leste, que é a ponta dos Seixas, aí em João Pessoa, o oeste, que é a Serra do Contamana, no Acre, e, no norte, o Monte Caburay, em Roraima, e, a sul, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Em relação à regionalização do Brasil, essa daqui foi feita, realizada em 1941 pelo IBGE, e ela adotou alguns critérios. Bem, acho que é interessante também falar isso para vocês, que regionalizar é dividir o território a partir de algum critério. E, para que a gente regionalize? A gente regionaliza porque, como vocês podem ver, o Brasil, ele tem dimensões continentais. Então, para facilitar a governabilidade, a gente divide esse território. E, já teve três mais importantes, três que a gente fala, e elas foram a partir de alguns critérios. A do IBGE, ela foi dividida a partir dos critérios naturais, eles consideraram clima, vegetação, relevo, alguns aspectos econômicos, por isso que a gente tem, a gente tem a partir disso cinco macro-regiões. Essa é a regionalização oficial que a gente usa no cotidiano, que aparece nos livros e que, provavelmente, é mais cobrada também nas provas. Norte, a região norte, que ali é composta pelo Tocantins, Pará, Mapá, Roraima, Amazônia, Sacre e Rondônia, porque ele considerou que o relevo dessa região, o clima e a vegetação e tantos aspectos econômicos também, eles são semelhantes, por isso que ele adotou esse critério de cinco macro-regiões, pela semelhança entre si. Já o geógrafo Pedro Pinchas Gaiga, ele regionalizou a partir somente dos critérios econômicos. ele viu que, por exemplo, aqui vocês podem ver que na regionalização dele ele pegou um pedacinho do norte de Minas Gerais, porque ele viu que ali é a região do Vale do Jequitiú, ele viu que ali se assemelha muito mais com a região nordeste do que com a região centro-sul. Bem, nesse modelo de regionalização, ele dividiu a partir de ter esse complexo, complexo amazônico, nordeste e o centro-sul. Ele considerou só os aspectos econômicos. Aí vocês podem ver que aqui ele não considera os limites políticos e limites de estados. Um mesmo estado como Minas pode estar em mais de uma região. A maior parte de Minas está no centro-sul e a menor parte faz parte do nordeste por conta dessa economia, por conta desses aspectos. Ele achou muito mais semelhante ao nordeste. E, por último, essa daqui que foi realizada em 2001 pelo geógrafo Milton Santos, o que difere? Ele cria uma região concentrada. E essa região concentrada, por que concentrada? Porque ele acha ali que a região sul e sudeste concentram tanto melhores condições de comunicação como de técnicas de trabalho, como mão de obra. Enfim, é uma região muito mais rica, muito mais técnica. Por isso, região concentrada. Em relação aos outros, ele achou bastante semelhança, só que há também uma diferença aqui. O Maranhão vai incluir no nordeste. Ele não acha... Ele não acha, porque tem o Pedro Pinchas Gaio, ele acha que parte do Maranhão se inclui no norte por conta ali da vegetação, que ele já acha mais semelhante com o norte. Já o Milton Santos, não, ele inclui literalmente no nordeste. Eu acho que é isso, pessoal. espero que eu tenha conseguido dar conta aqui. Meio onça. Deu para entender? É porque esse assunto é muito denso, muito denso mesmo. Deu para entender? é tudo certo. É tudo certo. Pronto. Leiam a ficha. Eu acho que é basicamente isso. Só que é um assunto muito denso. Eu tentei sintetizar o máximo para que vocês... tchauzinho, pessoal. Bom dia. Beijo. 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 Beijo.